misto de bisnaguinha corte as bisnaguinhas e passe requeijão coloque no fundo do pirex e por cima adicione presunto o queijo prato e mais as bisnaguinhas no recipiente separado adicione a manteiga e a manteiga de garrafa e o orégano misture e derreta coloque por cima e queijo ralado e leve no forno por 15 minutos a 200 graus Celsius olha só então como que fica essa maravilha super crocante então se você gostou clica no gostei se inscreva no canal e um beijo até a próxima